Da mesma forma tudo muito lindo Costura e ferra pra poder avançar Na humildade BH fluindo Plante a semente, a chuva deixa Deus mandar Se hoje estou sorrindo, o dia eu vivo e o luto Vou dar-se para a inveja, vou viver a vida com tudo Seus putos, só na passada amassei Ruteando mídia e brilho Os que estavam do meu lado, pra saber se eu tô fodido Mesmo sem carro, sem casa, sem grana A nossa tropa pra frente avança Mesmo sem carro, sem casa, sem grana Eu continuo o mesmo nego drama Mesmo sem carro, sem casa, sem grana A nossa tropa pra frente avança Mesmo sem carro, sem casa, sem grana Eu continuo o mesmo nego drama Imaginei em uma casa de praia, viramá Não paga pra sonhar, eu sei E eu vou rimando, escrevendo um plano insano Pra ficar rico esse ano Sei que dinheiro é só papel, mas meu papel é minha rainha num castelo Fazer saúde pros amigos Um brinde pra quem ficou comigo desde o início Sei que dinheiro é só papel, mas meu papel é minha rainha num castelo Fazer saúde pros amigos Um brinde pra quem ficou comigo desde o início Mesmo sem carro, sem casa, sem grana A nossa tropa pra frente avança Mesmo sem carro, sem casa, sem grana Eu continuo o mesmo nego drama Por onde eu andar, não me deixar cair Agora sua força celeste não me faz desistir Sei que no meio do caminho tem mais não do que sim É ele que tem a chave pro cadeado abrir Pode o tempo parar Sei que sua luz vai me guiar Pode o céu descer Vão ficar fodido quando vivem vencer Mesmo sem carro, sem casa, sem grana A nossa tropa pra frente avança Mesmo sem carro, sem casa, sem grana Eu continuo o mesmo nego drama Nego nego drama Sem casa, sem grana Pra frente avança Respeita o moço Tom Produções é de verdade Cada vídeo é uma celebridade Ha, 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 ha Ha, 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 ha Tchau Tchau